o que vocês fazem ó aqui ó uma bolinha na mão vocês vem aqui eu vou dar só um pedaço para mostrar para vocês ó a imprensa ela na parede ó ó estica ó como é que é bem bem interessante e fora que ela nivela para a parede aqui ó tem um buraco na minha parede tinha esse buraco já foi tá vendo como é que é bem fácil vem aqui de novo galera fora que era uma textura né tô dando por cima da textura ó aqui ó cola aqui ó e espreme ela não é para fazer assim não se eu fizer assim eu tiro ó eu tiro não é isso é cola ela reto ó retinha ó pressiona a massa na parede tá vendo ó bem de leve daqui não precisa ter pressa não que ela não seca assim ela só vai secar amanhã fala galera dentro do canal da fdc faça você mesmo com o projeto projeto galera vai ser uma textura líquida de algodão no começo do meu canal eu já fiz essa textura entendeu só que quando eu tinha poucos inscritos muita gente não viu essa textura porque ela tá lá para baixo né no meu canal que os vídeos vão ficando para baixo conforme eu vou botando outros outros vídeo e essa sala aqui foi o mesmo que fiz a gente pintei essas bandeja tudo entendeu de vermelho só que com o passar do tempo já tem bastante tempo a gente quer trocar a cor né aí começa a parede aqui ela está aqui vermelha eu vou vou mudar ela vou fazer uma textura de algodão aqui bem legal vai ficar muito linda e vou ensinar vocês o passo a passo a vídeo aula vai ser meia curta mas vai ser de grande utilidade para vocês as mulheres pode fazer porque é muito interessante entendeu essa textura ela se consiste de que tem o algodão entendeu tem esse algodão aqui e vem a resina essa resina entendeu e é muito fácil ó você pega e que você faz você gira tudo dentro dentro aqui ó é levinho galera bem isso aqui é o algodão é o algodão triturado na realidade isso aqui é um algodão triturado para cada kit desse aqui você põe 6 litros de água entendeu ela já vem com um brilho intenso assim entendeu ela vem cumprindo muito forte ó e a cor você escolhe eu escolhi essa cor preta é tem cor tem muitas cores eu tenho folhas diversas aí ó isso aqui acabou mesmo entendeu você vai botando a mão aqui dentro vai mexendo aí tá botou o que aí dentro botei só água por enquanto porque eu vou dar uma uma amolecida aqui entendeu só para poder a poeira sentar um pouquinho tá bom galera aí ó depois que vocês botarem a água e joga resina entendeu galera joga resina aqui e mistura tudo ó é só misturar entendeu misturar com a mão mesmo sobe um pouco de poeira se vocês quiser vocês façam bota uma máscara faça fora de casa entendeu e isso aqui tem que ficar igual a massa de bolo quando ela começar a desgrudar toda da tua mão tá no ponto aí como é que a água 6 litros de água para cada kit entendeu o que te consiste num saco de textura líquida de algodão e a resina e a água você bota entendeu 6 litros de água a água você vai dosando e vai vendo até ficar do jeito que eu falei ó e aí e aí e aí e aí e aí e como é que ela já começa a querer soltar da minha mão já não tá mais grudando na minha mão e aplicação é muito fácil entendeu ela é a antialérgica e ela é protetor acústico protetor térmico entendeu é muito bom Fica muito legal e dá um diferencial na tua casa E o mais bonito Fica É fácil a aplicação, qualquer pessoa pode aplicar A dona de casa aplica Todo mundo consegue aplicar, tá vendo? Esse é o ponto da massa Esse é o ponto Esse é o ponto da massa Esse é o ponto da massa Deixa eu lavar minha mão aqui um pouquinho Se vocês tiverem uma vasilha maior É melhor ainda Entendeu? Aí ó, como é que a gente faz? Eu agora vou botar Mais uma cor aqui Vou botar isso aqui Isso aqui é um furta-cor Isso aqui é um pigmento Que vem separado no kit Eu quero dar um brilho maior Aí o que eu faço? Eu vou misturar essa furta-cor aqui Tô vendo? Tá ficando muito burro Tá vendo? Mistura essa furta-corro aqui Uh, tô aparecendo com slime, pai Tá aparecendo slime, meu filho? Tá Eu posso mexer? É, aparece com slime, né? Eu posso mexer? Não, não pode mexer, não Deixa que o papai mexe Porque isso aqui criança não pode mexer Mãe, eu não sou criança, sou adulto Já é adulto, já? Canta aquela música que tu falou que ia cantar pra mim Quando o papai faz a massa Aqui, olha aqui pra câmera e canta O papai, ele é muito bonitão Ele é, ele é muito bonitão É, viu? Esse aí é o Caicão, galera Nossa, a Espoleta Caíca, esse moleque bonito aí, ó Fala com a galera aí É, galerinha Fala o teu nome pra eles Meu nome é Caíca, mãe de Bedeira Tu tem quantos anos? Três Quatro aninhos Quatro Quatro aninhos Tu já tá estudando, né? Fala com a galera Já tô estudando Já tô estudando Aqui as letrinhas Aqui as letrinhas Mas o que? Sabe contar Sabe contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Isso, muito legal Agora deixa o papai mostrar aqui aí, galera Já misturei já o processo furta-cor Agora já pegou uma cor diferente Agora como é que vocês fazem Aqui, ó Uma bolinha Na mão Vocês veem aqui Vou dar só um pedaço pra mostrar pra vocês A imprensa ela na parede Estipa Olha como é que é bem, bem interessante E fora que ela nivela com a parede Aqui, ó Tem um buraco na minha parede Tinha, né? Esse buraco já foi Tá vendo como é que é bem fácil? Vem aqui de novo, galera Fora que era uma textura, né? É, tô dando por cima da textura Parece que tem uma bagunça Ó, aqui, ó Cola aqui, ó Espreme ela Não é pra fazer assim, não Se eu fizer assim, eu tiro, ó Eu tiro Não é isso É cola ela reta, ó Retinha Ó Pressiona a massa na parede Tá vendo? Ó Bem de leve Isso aqui não precisa ter pressa não Que ela não seca assim Ela só vai secar amanhã Entendeu? Ela vai demorar um pouquinho pra secar E vocês vão De pouquinho em pouquinho Se no caso Ah, Denny, mas aí Se acontecer de eu parar aqui E amanhã eu tenho que continuar O que que vocês fazem? Pega um burrifador aqui Só nessa partezinha aqui E faz a emenda Não vai aparecer emenda nenhuma, entendeu? Se eu quiser parar aqui E deixar assim No outro dia eu dou só uma olhadinha nessa ponta E começo daqui Aqui, galera, ó Bem fácil Não tem dificuldade nenhuma Isso aqui quando secar vai ficar bem bonito Tá vendo? Eu botei uma furta cor Mas se você quiser só a preta Ela já tem um brilho intenso Só quando aqui dá uma misturada O nome dessa textura é Textura líquida de algodão Isso vende na internet, galera Mercado Livre Só procurar por isso aí O que vocês acham É um trabalho limpo, né? Fora todo o benefício que tem É um trabalho limpo Não requer Nenhum Forrar É, se cair também Você passa um paninho que tira E depois que secar Ela fica como se fosse Um aveludado Entendeu? É isso, galera Daqui a pouco eu volto Desde já agradeço Like no canal Compartilhe o vídeo Se inscreva Fica pra galera Quase finalizado o projeto Da textura líquida aqui, ó Entendeu? Olha que coisa linda Que tá ficando Que beleza, tá vendo? Ainda tá molhada Ainda vai secar Entendeu? Vai ficar muito lindo Tá com bastante brilho Olha que beleza, ó Coisa linda Sem sujeira Sem cheiro Muito fácil Muito rápido Tem uns 50 minutos Que eu tô fazendo Só que eu paro Porque como eu falei pra vocês É de noite Eu tenho uma loja aqui E toda hora Eu tenho que dar uma parada Mas se pegar firme mesmo 40 minutos Meia hora faz Tá vendo? Só falta um pedacinho lá Pra eu finalizar Olha que trabalho interessante Que eu tô mostrando pra vocês Um trabalho limpo Rápido Sem muita sujeira Mulher faz Criança faz Adolescente faz Não tem muito mistério Entendeu? E na descrição Vocês me peçam lá Entendeu? Desde já agradeço Like no canal E daqui a pouco Fala galera Finalização do trabalho aí Olha como é que ficou Coisa linda Olha Olha Que espetáculo que ficou galera Coisa linda né galera Olha Vai clarear mar Vai secar Ele vai dando uma clareada Tá vendo? Ali embaixo Parece que tem uma mancha Mas não é Foi a primeira parte Que eu dei já secando Vou focar bem de pertinho Pra vocês verem Esse raio de luz Que vocês estão vendo Azul aqui Olha da onde é Tá vendo galera? Isso aí É do meu aquário Tá bom? Gosto muito do aquário também Tem vários peixes aí Olha Tá vendo? É do meu aquário Vamos pra cá Tá vendo? Olha como é que fica Fica muito interessante mesmo Entendeu? Agora eu vou afastar aqui Pra vocês verem Do ângulo Do ângulo aberto no caso Olha como é que ficou bem legal galera Ó Botei o quadrozinho pra dar um destaque aqui Muito show de bola galera Servicinho rápido Fácil de fazer Sem sujeira Sem nada Entendeu? Amanhã já vai estar sequinho Se fizer de dia Porque agora É sexta-feira São onze e poucas da noite Entendeu? Eu tô Fazendo hoje mesmo Entendeu? Ainda vou ver se eu posto esse vídeo Hoje agora Meia noite Uma hora Entendeu? Pra ficar bem legal Então é isso galera Pro vídeo não ficar muito longo Desde já agradeço Like no canal Compartilhe o vídeo Se inscreva Entendeu? Curtam aí Divulguem o link Assine o sininho Eu tô com a página no Instagram Também no Facebook Vocês se puder Dá uma força lá Dá uma força lá Um abraço a todos aí Fique com Deus E tem muito projeto legal por aí galera Muito projeto bom vindo mesmo Entendeu? Tchau e fique com Deus aí galera Um abraço a todos aí Tchau e fique com Deus